Música Tornou-se um sacerdócio para a família dos Gregórios de Presidente Prudente, cuja herança conta com a farda e a paixão pela profissão que foi passando de pai para filho, do sargento Benedito Gregório para o seu filho, segundo o sargento Moacir Gregório, e o neto, o soldado Rodney Gregório. Apenas os três trabalhavam em Presidente Prudente, mas o número de familiares policiais é maior. Prestes a completar 90 anos e chegando aos 40 anos de aposentado, o sargento Benedito Gregório começou a trabalhar antes mesmo da criação da Polícia Militar. Ele ingressou em 1955 na antiga Força Pública e em 24 anos de carreira viu as transformações estruturais da instituição em Presidente Prudente e acompanhou de perto a criação do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior, além da construção de sua nova sede entre 1971 e 1973. Ele ainda vivenciou a criação da Polícia Militar, quando houve a junção da Força Pública e da Guarda Civil. Além disso, em 1948 ele já havia servido o Exército Brasileiro. O sargento Benedito vive em Presidente Prudente hoje e continua transmitindo suas experiências policiais vividas a todos da sua família. Parabéns à família Gregório por essa herança de três gerações na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, edição de 18 de março de 2017, publicou matéria sobre o lastimável título Novo chefe da PM diz que Carandirô foi necessário. Lamentavelmente o título e a matéria nesse contexto não reproduzem com fidelidade a fala do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Nivaldo Restivo, que assumiu o cargo em 17 de março deste ano. Em respeito aos jornalistas presentes e a transparência de suas ações, atendeu a imprensa em coletiva na mesma oportunidade. Ao ser perguntado, o comandante respondeu que não teve participação ou responsabilidade no episódio, pois não comandava efetivo policial militar em atuação operacional e como tenente à época dos fatos, era responsável apenas pelo suprimento de logística, tendo ainda o caso já sido resolvido na justiça no tocante à denúncia que envolveu seu nome. Sobre sua opinião, sem entrar em detalhes sobre o episódio, em respeito ao trâmite do processo na justiça, disse que a ação no campo da intervenção policial foi necessária e legítima. Isso em razão da solicitação para que a Polícia Militar realizasse intervenção para a quebra da ordem. E a expressão foi distorcida no próprio título que registrou, indevidamente, Carandiru foi necessário. Sobre esse deprimente e reprovável título, ainda a matéria destacou as mortes dos presos que ocorreram no episódio de 92, induzindo o leitor ao equívoco na interpretação de que o comandante as aprovaria ou as defenderia. Ao contrário, o coronel Nivaldo Restivo destacou, já em seu discurso de posse, e também durante a coletiva, o compromisso da Polícia Militar com a preservação da vida como uma missão perene e que inclui vítimas, infratores da lei e o próprio policial militar. Além disso, ao responder todas as outras perguntas formuladas, apresentou suas propostas e estratégias para o enfrentamento da criminalidade para a manutenção dos índices criminais sobre controle, a exemplo do Índice de Homicídios de São Paulo, que é de longe, hoje, o mais baixo do Brasil. A matéria tendenciosa não trouxe todas as informações que interessam ao leitor, e, ao contrário, procurou induzi-los à falsa interpretação sobre uma única questão entre as várias respondidas. Como não poderia ser diferente, independente das reprováveis distorções de matérias jornalísticas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituição com 185 anos de história de proteção ao cidadão, prossegue honrando seu compromisso de proteger a sociedade. Para tanto, seus integrantes cumprem o juramento sério de doar a própria vida, se necessário for, para a segurança de quem sequer o conhece, enquanto indivíduo, mas que o reconhece de imediato nas horas de aflição pelo uniforme cinza bandeirante protetor. No último dia 20, policiais militares da ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas do 2º Batalhão de Polícia de Choque, prenderam um traficante pela região de Jabaquara, zona sul da capital. Durante o patrulhamento pelo bairro da Vila Guarani, os policiais da ROCAM abordaram o indivíduo em atitude suspeita e, ao realizar a revista pessoal, foi encontrado uma pequena quantia de drogas. Ao serem indagados sobre a procedência da droga, o abordado indicou as características de quem lhe havia vendido. Com as informações colhidas, a equipe conseguiu abordar o indivíduo com as mesmas características passadas, que, ao perceber a abordagem, tentou dispensar uma sacola, porém foi detido com certa quantidade de drogas. O traficante e o usuário foram encaminhados para o distrito policial. Policiais militares da ROCAM, do 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, prenderam um criminoso que havia roubado um sítio na área rural de Itapecerica da Serra. Os policiais receberam uma denúncia sobre a localização dos autores do roubo ocorrido no dia 15 de março, no bairro de Potuverá, e se dirigiam ao local. No mesmo bairro e no endereço denunciado, observaram no quintal, ao redor de uma casa, alguns objetos, como uma roçadeira e botijão de gás. Chamaram, assim, o morador, que se mostrou nervoso, mas autorizou a entrada dos policiais no interior da residência. Logo, os policiais militares localizaram uma arma artesanal, calibre .12, toucas ninjas e uma máscara de palhaço. Um criminoso de 24 anos foi conduzido à delegacia de Itapecerica e foi verificado que ele era foragido da justiça. A vítima do roubo foi até a delegacia e reconheceu seus objetos recuperados e o criminoso foi autuado por roubo, permanecendo preso. Policiais militares da ROCAM, do 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, prenderam um indivíduo que havia roubado um veículo utilitário em Itapecerica da Serra. O motorista foi mantido como refém. Os policiais estavam em patrulhamento quando foi passado pela rede rádio que um veículo Hyundai HR havia sido roubado pela estrada João Rodrigues de Moraes, em Itapecerica. Os policiais em patrulhamento se deslocaram até a divisa com São Paulo quando se depararam com o veículo. Foi dada a ordem de parada, porém o veículo empreendeu fuga e ainda a pessoa que estava dirigindo atirou contra os policiais. Com o acompanhamento das viaturas, o veículo veio a colidir em uma loja de calçados na Vila Calu, em São Paulo. O criminoso correu a pé em direção a uma casa onde tentou se esconder. Ao realizar o cerco policial no local com outras equipes policiais e realizada a negociação com o criminoso, este decidiu se entregar para os policiais. Na ocorrência, foi apreendida uma arma calibre .38 com numeração raspada com quatro munições intactas e uma deflagrada. Ainda no acidente, uma vítima foi encontrada dentro do veículo sofrendo algumas escoriações, que se tratava do motorista que era feito refém. O criminoso foi conduzido ao distrito policial e foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares e roubo. Policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois criminosos após o COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, irradiar ocorrência de averiguação de atitude suspeita na rua Niterói, no município de Embu das Artes. A equipe do Sargento Apolinário e do Soldado Márcio chegou no local e abordou dois indivíduos e outros dois criminosos correram para dentro de uma residência. O Tenente Yuri, Cabo Getúlio e Soldado Alexandre chegaram logo em seguida no local para prestar apoio, momento em que os dois indivíduos saíram correndo da residência vizinha. A equipe conseguiu abordar um e a equipe de ROCAM, das rondas ostensivas com apoio de motocicletas, composta pelo Soldado Anderson e Soldado Marques, abordou o outro criminoso na rua de cima. A equipe de ROCAM, que chegou no apoio, composta pelo Soldado Anderson e Soldado Marques, abordou o outro criminoso na rua de cima. No veículo I-30, na Tucson e na residência em que estavam sendo realizadas as diligências, foram localizados os produtos do roubo. Eram tênis, agasalhos e camisas de clubes de futebol originais. Todos foram encaminhados ao distrito policial da região. Policiais estavam em patrulhamento pela região de Potunduva, Jaú, área do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, quando perceberam que várias crianças estavam brincando de futebol com uma garrafa PET vazia. A equipe iniciou uma conversa com as crianças, que disseram que queriam muito ter uma bola de verdade para brincarem. De imediato, o Soldado Cavalcante e o Soldado Carvário compraram uma bola e então doaram às crianças o presente, que emocionou a todos. Esses policiais militares realizaram o sonho daquele grupo de crianças carentes, trazendo não somente a elas para perto do policial, como toda a sua família e vizinhos que presenciaram tal ato de amor ao próximo. Parabéns aos policiais militares, exemplos a serem seguidos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?